...de 54 anos que usava eventos religiosos para estuprar crianças em Várzea da Palma, no norte de Minas. Ele agia há mais de 30 anos, foi indiciado por 14 estupros, mas segundo a polícia, o número de vítimas pode ser ainda maior. Então o que ele fazia? Ele montou diversos grupos, infantis, todos infantis, para cooptar essas crianças, para a realização de shows, danças, apresentações folclóricas e com isso ele garantia um acesso às crianças, principalmente crianças carentes, lares sem uma estrutura mínima e que crianças no ambiente de extrema vulnerabilidade apareciam uma pessoa querendo integrá-las a uma atividade religiosa, o que para a pessoa mais simplória, são pessoas humildes, parecia uma coisa muito boa. Ele era uma pessoa, ele é uma pessoa que gozava de um respeito social significativo, embora os rumores já existiam, pelas investigações mostram que os rumores são antigos. E os relatos das vítimas mostram que os fatos não são recentes, são fatos mais antigos, mas que não há dúvida de que ele praticou com diversas crianças e adolescentes, atos de natureza sexual devidamente caracterizados. O homem não está preso, ele cumpre medidas restritivas, com distanciamento de menores e está proibido de participar ou promover eventos públicos. A polícia...